Quem tem artrose, degeneração e cirurgias na coluna teria algum fator importante na cirurgia total do quadril? Sim, Miriam. Qual é o fator importante? É o seguinte, esses tratamentos e esses problemas que a pessoa teve na coluna, se ele causou uma perda significativa de mobilidade da coluna. Então, se for uma artrodese, quantos níveis foi e quais os níveis que foram feitos essa artrodese é um fator importante e a gente tem como medir a mobilidade da coluna lombar fazendo exames de flexo-extensão com raio-x. E esse fator é importante porque quem tem um desgaste maior na coluna lombar ou quem fez cirurgias de artrodese, que é fixar o movimento em alguns pontos na coluna lombar, aumenta o risco de deslocar a prótese do quadril. Porque como a coluna está muito rígida, todo o trabalho da articulação do quadril vai aumentar pela rigidez da coluna. Então, nós temos algumas alternativas, usar cabeças de fêmur de tamanho maior, mas um dos limitantes isso é o tamanho da bacia do paciente, o tamanho da pelve do paciente. É um dos limitantes, não dá para botar tamanho infinito de tamanho da cabeça de fêmur, depende da anatomia do paciente. Outra estratégia é utilizarmos implantes que são chamados de dupla mobilidade e alguns truques extras, que é um ganho de offset, um tensionamento muscular, tem alguns truques extras que podem ser feitos. Mas de todas essas estratégias, a mais importante é o planejamento do posicionamento do implante de acordo com a maneira com que cada paciente usa o seu quadril. Então, uma pessoa que tem a mobilidade reduzida da coluna lombar, ela vai ter um uso do quadril diferente. Essa mobilidade reduzida da lombar, especialmente se ela foi por cirurgia prévia, que a gente tem que ver se o posicionamento da coluna após a cirurgia, como é que ficou, se o paciente ficou com uma lordose normal fisiológica, que é aquela curvinha, se o paciente ficou com a lordose retificada, uma retificação da lordose, ou se ele ficou com uma lordose acentuada. Esses fatores vão ajudar o médico a planejar a colocação da posição do implante. E algumas vezes pode ser necessário, inclusive, planejamento por robótica para diminuir ainda mais esse risco quando necessário. Certo, Miriam? Então, qual que é o meu recado para ajudar a Miriam aqui? Comenta isso com o teu cirurgião de quadril. Diz assim, ó doutor, ouvi dizer... Não precisa nem falar do meu vídeo, tá? Para não ter problema. Ouvi dizer que quem tem problema na lombar pode ter um risco aumentado de deslocar a prótese. Quais as estratégias que a gente pode fazer para esse risco diminuir? Porque essa conversa vai ser importante. Então, essa seria a minha dica aí para ajudar a manter esse risco baixinho. Não quer dizer que vá acontecer, né Miriam? Calma o coração aí. Já que a gente identificou que tem um risco maior, vamos precaver. Não quer dizer que vá acontecer. Quem não assistiu ainda, olha, hoje está o vídeo lá no ar, que é sobre deslocamento, luxação e desencaixe da prótese. Então, as próteses hoje estão muito seguras quanto à luxação. Claro que tem pessoas que podem ter mais risco do que outras. e o trabalho do médico é identificar essas pessoas para poder ter a maior segurança possível. Música 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 Música